Já que a gente viu que de fato acontece, a gente foi assistir o Divertidamente 3 da manhã e aconteceu coisas assustadoras A gente vai hoje assistir o meu malvado favorito as 3 da manhã As 3 da manhã e ver se acontecem ou não coisas diferentes Como eu falei no vídeo que eu fui assistir Divertidamente de madrugada Eu consigo assistir no cinema de madrugada porque eu tenho contato com o pessoal lá E eles conseguem abrir pra gente o cinema pra gente assistir de madrugada Então estamos indo lá, aí você se perguntou, mas por que vocês são pintados de Minions? Porque eu me sinto mais seguro quando eu estou pintado do personagem do filme que eu tô indo assistir Já que se eu fosse assombrado as 3 da manhã, pelo menos eles vão olhar e falar assim Ah, a gente tá assombrando, mas é os personagens do filme, são os astros Por que que a gente vai assombrar eles? Então, irmão, nós somos todos Minions Banana! Banana! Pinhões! Ah, esse aqui é o Gru Olha o outro, cadê seu óculos? Banana! 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 Tem um monte de carro gritando banana pra nós, eu acho que eles querem banana Eles querem banana! Ba, 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 banana Ba, 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 banana Banana! Vou tentar o ba! 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 Gente, só pra apresentar vocês É o Minion 1, Minion 2, Minion 3, Minion 4 E você, eu quero saber como é seu nome? Eu sou o Gru E o que a gente vai fazer hoje? Vamos roubar a lua! Aê! Ba, 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 ba! Outra pergunta, outra pergunta De todos os atores existentes Qual o ator que mais parece com você? Parece com o Brossal Wallace Brossal Wallace Eu sou o Brossal Wallace Brossal Wallace O Brossal Wallace Ele parece com o Brassal Wallace Brassal Wallace Brassal Wallace Eu sou o Brassal Wallace Brassal Gente, a moça passou e falou que os Minions estão muito fitness Como assim só os meninos estão muito feitos? É porque o Brossal Wallace tá com a pança. É? Gente, eu acho que... Banará! Nossa, que susto! O cara é louco! Eu quero vir ter um susto nas pessoas, mano. Olha, gente, um negócio que eu preciso dizer. A minha mãe veio em outro carro, mano. Eu tô achando que ela não vai conseguir entrar, mano. Porque já tá tardão. Tem que conversar com os caras pra conseguir entrar. Eu acho que tá sujo meu dente. Tá todo mundo olhando pra mim? É, cagado. Eu acho que tá cagado. Deve tá cagado. Todo mundo me olhando. A gente tá na luta tentando encontrar minha mãe. Tentando encontrar minha mãe. Nós virou outra... Perdido um dos meninos. Por que as pessoas estão pedindo foto com a gente? A gente tá diferente. Achamos a menino perdida, velho. Achamos a menino perdida. Achamos. Achamos. Mamãe. Cheguei. Olha o tamanho desse menino. Quer chamar atenção? Quer chamar atenção? Pegar uma melancia. Cadê a melancia? Vamos lá, melancia. Quer chamar atenção aqui, ó. Coloca o peixe na bunda e fala que é sereia. Gente, o cinema pra vocês que estão perdidos tá fechando. Como eu falei, eu vou assistir de madrugada. Mas tá fechando. Por isso que tá fechando. E a gente tá indo lá assistir sozinho, sem ninguém. O shopping tá começando a ficar vazio. Não sei, é? Pra lá, cinema? Não, nunca acerta. Onde que é o cinema? Vai. A gente tá quase lá chegando na hora de roubar lá, ó. Galera. Vamo roubar lá. Vamos roubar lá. Balará. Ba-ba-ba-ba-naná. Ba-ba-ba-ba-bananá. Ba-na-ná. 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 Não sei lá o elevador. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Nossa, olha aí, ó. Nossa, olha aí, ó. Olha eu. Nossa, olha eu Nossa, olha eu Nossa, olha eu Pô, eu tava falando sozinho ali, mano Achando que tinha alguém perto de mim Estamos cegando a hora, hein Só o frasco que ele tá chegando Eu viciei em fazer a voz do Gru Eu sou o menino que me identificou como, cara Você quer roubar o meu lugar? Como assim? Alguém expulsa esse menino daquê Ai, meu Deus, tá cheio de gente Nossa Nossa, olha o seu sonho É o melhor para o seu levador do Parques aqui, velho Ô, gente Esse óculos tira a nossa visão periférica, mano Eu só sei o que tem aqui, ó Olha aqui A gente só consegue ver A frente, não consegue ver ao lado Não, nem sei onde que tá Aí a gente tava lá em cima Eu quase caí lá de cima Ai, que exagero Foi mesmo Que menino que abraçou minha perna Ô, louco, algum menino tinha dado Tá raro aqui, inimigo É, seu safadinho Ah, por isso que o Thiago sumiu ali agora a pouco Tava agarrado da sua perna abraçada Olha lá Ó o Gru Ó nós Olha o tanto de gente Mas nós passamos vergonha A gente tá indo embora agora O pessoal da última sessão E nós tá passando vergonha com eles O que que é passar vergonha? O que que é passar vergonha? Minions Oi Hoje vamos roubar a luz Gente, enfim Vou esperar o pessoal da última sessão ir embora Porque daqui a pouco Daqui a algumas horas Três da manhã A gente vai entrar e assistir sozinho Pra ver se acontece alguma coisa Olha o tanto de gente indo embora Olha o tanto de gente Vamos roubar o cinema Vamos roubar todo mundo que veio no cinema Vamos roubar o cinema Antes da lua, né? Olha lá Olha ali O que que é isso? É shapeado esse? Você viu? Shapeado esse Minion? Viu? Olha que Minion shapeado Minion shapeado Tamanho essas fotos desse Minion Gente, depois de horas esperando O cinema finalmente está vazio Chegou o momento Só pra nós Três horas da manhã Vamos ver se é mito ou se não é mito Que acontece alguma coisa estranha Quando a gente assiste Os... Os... Meu malvado favorito Quatro Às três da manhã Lembrando que a gente vai entrar Entrando aqui agora Só que não pode filmar Lá dentro não pode filmar Então já já eu volto pra vocês Vamos ver o que que acontece Nossa, tá parecendo um Cheetos Parecendo um salgadinho ali Nossa, um salgadinho demais Olha, tem impressão Que eu já falei isso Marcha, galera O cinema tá esperando, galera Marcha Vamos assistir esse filme logo Vamos ver se o filme é bom Bora Fazer um cinema Que se a pessoa foca O cara pesado Entra de graça É Ia trazer uma alegria Pro bairro Tá triste Vai pro psicólogo, idiota Ele tá falando assim Que devia ir todo mundo Entrar de graça Só porque tá pintado O dia de Minas Aí eu... Aí, ó Tô desligando tudo, gente Ele falou assim Se todo mundo viasse pintado Ninguém ia pagar Mas aí os caras Iam produzir o filme de graça Gastar 200 milhões Pra produzir o filme Todo mundo ia vir de Minas Ninguém ia pagar Quem ia chorar Ia ser só o dono do filme Enquanto quem assistir ia sorrir Vamos ignorar e vamos assistir o filme Daqui a pouco a gente volta, gente 1, 2, 3 e é nóis Irmão Assistimos o filme Acabamos de assistir Incrível, irmão Eu acho que o gru do filme Tá um pouco mais magro Do que esse Esse aqui tá muito gordo Esse aqui tá muito gordo Cala a boquinha Cala a boquinha Esse gru engoliu a lua Ele roubou e comeu Ah, Minas engraçado Minas faz stand-up agora? Que isso? Agora é de madrugada Nesse exato momento Estamos indo embora Gente, eu tô pegando muito medo De shopping de madrugada Depois, quem assistiu o filme Do Divertidamente Que a gente veio aqui de madrugada Também sabe que Não é coisa de gente não Isso aqui, irmão Isso aqui dá medo, irmão Olha aqui, eu tô todo sujo Ela tem o tamanho De um milhão mesmo, né? Não, ela é um milhão E você copiou a coisa A primeira coisa que eu falei Quando chegou aqui Ah, é mesmo? É mesmo? É? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Ô, vocês é louco, louco Vocês quebram o velho Esse gru entrou aqui? É Essa pra viadinha O limite do peso é 9,75 Só o gru tem o dobro? Chefinho, chefinho, chefinho Chefinho, chefinho Chefinho, chefinho Chefinho, chefinho, chefinho Chefinho, chefinho, chefinho Chefinho, chefinho Oh, não tem o que marcar Onde vai, gente? Marcou? Ah, é aqui, ó Nossa, cara Pela morda dela Pela morda dela Tô comendo tudo aqui Chefinho, chefinho, chefinho Olha lá Tem um pessoal trabalhando É muito mais difícil Embora daqui Quando tá vazio Do que quando tá cheio É Bananá 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 Isso aqui não Só a lua Eu tô ficando com medo Que no último vídeo Os caras falaram Que não tinha faxineiro Nesse horário Pergunta pro moço ali Se ele é real Ele tá flutuando Gente, no vídeo Que a gente veio aqui Divertidamente de madrugada A gente não nada Conversou com o pessoal E aí o segurança Depois falou que o pessoal Que a gente conversou Que trabalhava aqui Não existia Eu já tô começando A ficar assustado, irmão Os faxineiros lá Falaram pra gente Vim por aqui Por ali Aí chegou lá Tinha um funcionário lá Aí os caras falaram Não, não é por aqui Eu falei Não, mas os faxineiros Que estavam pra lá Falou que era aqui Aí os funcionários daqui Falaram assim Não, mas não tem Nenhum faxineiro aqui agora Só sobrou o povo Que fecha o shopping E o que que era aquilo Que os caras falaram Que eles eram faxineiros Estavam limpando Eu vi Vocês viram na câmera Eu vi Ou seja, ele tá insinuando Que não existe Então o que que era? Era capiloto? E aí como que a gente Conversa com alguém Que não existe? Já conversaram com alguém Que não existe? Não faz sentido Geralmente se você tentar Conversar com algo Que não existe Ele não te responde de volta Mas naquele caso Respondeu de volta Então isso Eu consideraria um problema Olha como tá vazio Gente, de madrugada Gente, se você nunca viu É assim que é Um shopping de madrugada Um shopping Coisa do que de tarde Só que com a luz apagada E comendo gente E assustador também Não, vai Calma lá Que é meio capirotado também Olha, parece que fica uma vibe Parece que eu tô ouvindo Um fundo sonoro de terror No caso vocês provavelmente estão Por causa da edição do vídeo Mas parece que eu tô ouvindo Sem edição de vídeo Banana 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 Eu descobri uma fobia Eu sou shopping madrugada fóbico Eu tenho medo de shopping de madrugada Banana Banana Eu acho que esse é oficialmente O dia que eu mais pronunciei A palavra banana na minha vida Gente, primeira coisa estranha Acontecendo Que eu tava feliz Achando que não aconteceu nada estranho Até então de madrugada A minha mãe tá falando Que do nada O portão da garagem Lá da minha casa Abriu sozinho E só eu tenho controle Como que eu apertei daqui Gente, eu tô em outra cidade Eu tô em Ibirão Preto Eu moro na cidade de Sertãozinho E a minha mãe tem as câmeras de segurança Cadê? O portão tá nesse momento aberto Ninguém consegue fechar Porque só eu tenho a chave Olha lá Não tem como eu ter aberto sozinho Gente, eu fechei Dá pra ver nas câmeras Que eu fechei E ela abriu agora Sozinho Meu irmão De fato Não é mito, irmão A gente assiste o bagulho De madrugada Começa a acontecer coisa estranha Agora a gente tá em outra cidade A gente tem que correr agora Como, Guilherme? Vou entrar na nossa casa Mano, a gente tem que correr pra casa agora Urgentemente pra fechar esse portão Senão o povo vai roubar as coisas Meu Deus, meu irmão Vamos pra casa, gente Como que abre o negócio? Como que o negócio fica aberto agora? Agora já era Agora já era Gente, a gente vai correr lá E qualquer coisa eu mostro aqui pra vocês Vai correr lá Acho que eu vou entrar lá Que o negócio abriu sozinho Vai ver quem tá lá dentro? Ah, mas eu acho que o bicho vai querer pegar esse trem Vai não Vai não Esse glúteo Vamos correr em rastro aberto, irmão Nossa